Esse é o exercício número 5 do capítulo 1 do Ciborg. Então, nesse exercício, o motorista precisa de uma capacidade intuitiva para utilizar os métodos de controle Feedforward e Feedback. Na letra A, ele apresenta, então, quando você está dirigindo o carro, que o objetivo é manter o carro centralizado na pista, na faixa de tráfego. Por isso, a variável controlada vai ser essa medida da distância de onde o carro está na pista. Ele pergunta como o Feedback é utilizado para atingir esse objetivo, que é manter o carro centralizado na pista, e para identificar sensores, atuador, perturbação, e como a ação de controle apropriada é determinada. Então, os olhos do motorista agem como sensores, e as mãos do motorista, também o sistema de direção, volante, eles são considerados os atuadores. As perturbações podem ser compreendidas como o que está atrapalhando, o que está perturbando na estrada, ou seja, pedras, cones, algum outro obstáculo que precisa ser contornado, e também possíveis curvas que o motorista precisa prestar atenção e realizar na estrada. A ação de controle é realizada pelo cérebro do motorista, que vai realizar ações, como girar o volante, para a direita ou para a esquerda, para corrigir essa posição do carro e manter o carro centralizado na pista. O feedback, então, ele é utilizado por meio da medição da variável controlada, que é a distância que o carro está na pista, para a direita ou para a esquerda, e é comparado com o setpoint, que é o valor da posição central do carro na pista. Então, o erro, que é a diferença entre a distância que o carro está, a posição que o carro está na pista, e a posição centralizada que o carro está, é usado para alimentar o controlador feedback, que vai modificar a variável manipulada, e levar a variável controlada ao setpoint. Na letra B, ele fala que o processo de aceleração e frenagem de um automóvel exige o uso de controladores, como o feedback e o feedforward. O feedback a gente já viu na letra A, e agora ele pergunta, então, como o feedforward entra nesse processo quando se deseja dirigir a uma velocidade constante? E quais outras informações o motorista utiliza para evitar essa colisão, além da distância que ele está, como a gente viu na letra A? Então, aqui também a taxa de mudança da distância, que é a variável controlada entre os automóveis, ela deve permanecer próxima a zero. Essa é uma das informações utilizadas para evitar a colisão. Aqui o feedback, ele utiliza a variável controlada, e o feedforward, ele vai utilizar as perturbações para corrigir antes da colisão acontecer. Então, o feedforward vai usar possíveis curvas ou obstáculos na pista, assim como o alargamento ou estreitamento da pista, ele vai perceber essas perturbações antes delas ocorrerem para já corrigir, já cuidar a velocidade que ele está e evitar a colisão.